Aliás, a Americana também é um dos mais importantes polos têxteis do país. E o Felipe Boldrini, ele tá ao vivo em uma das fábricas mais antigas da cidade pra mostrar pra gente um pouquinho desse processo. E aí, Felipe, explica tudo então como que funciona esse trabalho aí que orgulha tanto a cidade, faz parte da identidade... Gravou, mamãe! Grava, mãe! Olha aí, vai informar a carioba! Sim, elas chegaram aqui na cidade em 1875. Americanos e ingleses vieram pra cá, investiram nas plantações de algodão e montaram essas fábricas. Foram os ingleses, inclusive, que batizaram de carioba. A palavra é entupir, que significa pano branco. Pano branco. Todo o patrimônio arquitetônico aqui da fábrica, ele foi conservado. Hoje são cerca de 30 galpões. Eles são usados por várias empresas, empresas diferentes. Essa empresa que a gente tá aqui, ela tem 11 funcionários e produzem cerca de 250 mil metros de tecido por mês. Vocês veem aí que faz bastante barulho, porque são várias máquinas trabalhando aqui. Pra saber um pouquinho mais sobre a história, eu tô aqui com o proprietário, o empresário, o Marcelo Minozzi. Marcelo, vocês são uma das fábricas mais antigas aqui da cidade. Há quanto tempo vocês estão por aqui? Boa tarde, Felipe. Já estamos há 36 anos, né? Nessa formação, a empresa começou com o nosso avô, o meu avô, no caso, passando pelo meu pai, nos cios que estão na TV até hoje. E agora estamos na terceira geração, né? Como é que é fazer parte da terceira geração e fazer parte de uma produção de tecido que é tão reconhecida aqui em americano? Olha, com certeza é gratificante em animais, né? A empresa nossa tem um nome, Celar, muitos anos no mercado. Então é uma responsabilidade muito grande continuar levando esse nome adiante. O nosso cinegrafista tá andando ali pelas máquinas. Tem máquinas mais antigas e máquinas mais novas. Cada máquina, ela produz quanto assim por dia, mas...